Quanto pôs aí? Vou botar no quarto Pixo do quarto Tem mais um 10 quilos de açúcar aqui 5 lambiri lá e 5 lambiri lá Por que que serve o açúcar, Nono? Hã? Por que que tem que pôr açúcar? Porque eu ponho açúcar, eu vou aduzar, aduzar o vinho, que o vinho tem aquele outro fritinho, tem que pôr um pouco de açúcar, senão não sai doce. Se sai meio doce, é meio forte assim. E quanto de açúcar tem que pôr? Olha, naquele barril, vai mais ou menos, eu ponho dez, mas se vejo que fica meio forte, eu depois ponho mais dois, eu ponho doze. Pôr mais um pacote desse aqui, dois quilos e doze. De dez a vinte por cento do vinho? Exatamente. Como era a Itália, Nono? Na Itália não ponho açúcar, não ponho. Sem açúcar. Aí eu vim pelo cano, quando eu cheguei aqui, comecei a fazer o vinho sem açúcar. Aí ficou tudo vinagre. Aí depois um italiano veio, me falou pra mim, disse, não, aqui se não ponho tanto por cento de açúcar, o vinho não presta. Acabou, foi dito e feito. E aí? Mexe primeiro um tambor, depois de outro, depois de outro. eu vou fazer alguma coisa. Afunda ele até no fundo. Faz a conta que você quer afundar no fundo. Certo? Minha gente tira isso aqui. Se ele vir me ajudar um pouco mais cedo, um pouquinho. Aí nós tira tudo isso aqui. E aqui tem o bagaço, depois eu colher dentro do outro, eu vou fazer alguma coisa. Açúcar? Não, depois eu venho mexer. Não, com certeza. Agora eu preciso mexer, tudo por igual. Pra ficar tudo igual ao vinho, senão não adianta. Ou fica muito doce demais, ou o outro fica cedo. E aí depois que mexer, precisa mexer de novo? É, precisa mexer, daqui três, quatro horas, eu venho aqui e mexo. Se eu não levanto à meia-noite, à meia-noite, uma hora, duas horas, eu levanto. Vem aqui, eu mexo outra vez. E depois tem que mexer de novo? Amanhã? Amanhã de novo. Se vira assim, se vira assim aqui em cima. Amanhã mexe amanhã cedo, depois... A meio-dia mexe outra vez, à tarde mexe de novo. Quanto mais mexer, melhor. E não precisa colocar no fogo? Não, agora não vou fazer nada. Vou fazer sem fogo. Mas por quê? Por que precisa colocar no fogo, às vezes? Antigamente eu fazia assim porque era pouca coisa, né? Era sozinho aí, tinha tudo como ditado. Agora não, só vou mexer. Mas se colocar no fogo fica melhor? É, para derreter mais depressa. Mas agora derreta a mesma coisa. Ah, só para derreter? É, só para derreter açúcar, né? Mexe aí, eu venho aqui a ver. Dá um pouquinho aqui, ó. Tem que mexer mais daqui, todos tem que mexer mais um pouco. Não, não gostar, não é? Vai, deixa. Vai, deixa. Olha. Tem que mexer mais um pouco. Não, não é? Não, não é? Tá fácil. Não, não é? Tá fácil. É só mais? É aí, foi lá. Entendeu? Ó. Entendeu? Tem um bagasse. Tem um negócio aqui, né? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui tem uma renda. Aqui tem uma renda pra não... Quanto? Esse é pequeno aí. Acho que... Doce aqui, não é? Tem dois, três. Tem sacos. Eu estou com o computador. Está doce. Deixa o ice cream. Tem que pôr ao misturo. Ah não, é só isso aí. Bruno, esse daqui eu acho que tem muito, hein? Como é que é? Tem que pôr mais um pouco naquele lado. Aquelas é o misturo. Bota a chave para a vida. Estão para a festa. Não, assim, né? Tá prato. Deixa isso. E aí... Vamos lá. Ya. E aí, vamos aqui... Gente, gente! Vê que? Ideia! Mil ag Bref, nem a carona. vil bem. Deixas nossa carne de liquidado. Sim. Direto para os pelotas comidinhas, muitas asas, umas patinhas. Só para sacanear o lugar mesmo. Um pouquinho de viagem, assim. Se não, começa a viagem. Esse riozinho vem. O pós-queto, o penilão. Faz isso aí. Mexe aqui, mexe lá, mexe lá. E cada vez que passa o tempo, fica mais velho. Fazer o quê, né? O compadre vinte muito mais. Mais que esse aqui que eu fiz. É um pouco de vinagre. Mas espanha em alguma coisa ou só espreme? Tem que colar dentro de um barril. Um pouco grande desse aí. Depende. Quando é pouco, põe um negócio de chover. Quando é grande, põe maior. Põe maior. Esse é o colocado. Esse é o colocado. É fácil aprender. Para qualquer coisa precisar da gente, toque, viu? Aí eu pôs pra baixo. A vista é uma boa carinha. Gente, se o reino tá chegando bem aqui na veredinha, aqui não pega, entendeu? Mas espera mais um pouquinho. O que o reino tá chegando? O que é que é que o reino tá chegando? O pai deixou o menino ali. O pai deixou o menino ali. O meu? Sim, era tal a viva, traça uma carta argentina pra... Aí pronto, aí ninguém vai segura. Linha, suba, suba, suba... Aqui não é... Antigamente eu arrumou nele. vai deportar mais uma... Não é o que você quer, eu vou deixar ele, tá logo. Você já vê, tipo, eu tô com a minha vida, isso lá. Eu vou fazer um pouco de pão. Bem, vamos lá. 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 Bom dia. Tudo bem? Eu digoIu. Tudo bem? Tudo bem? Oi, 지금. Tudo bem? Bom dia. Vamos lá. E aqui dá pra ver. Esse foi o último bato. É, não tem mais nada. Quase de 40 anos. Eles são feitos de que madeira? Essa não é só. Olha, de que efeito eu não sei. Eu sei que ele funciona. Faço o vinho. Ponho tudo em dia. Nunca deu problema. O que madeira é, não sei. Nem conheço eu. Não faz diferença a madeira pro gosto do vinho? Não. Por que que passa parafina dentro do barril? Pra o barril aturar. O cara é... Aturar e depois pra não... Ressecava... Pra cortar o vinho, né? Pra cortar o vinho. Vai trabalhar aqui na porta secando. Olha. Já tirei dentro do barril. Se um dia precisar com o barril, a gente coloca. Mas tem que derreter, né? Porque toda a parafina é assim. É assim. Que depois o vinho... Mistura o vinho com a parafina. E fica aquela cor. Que a parafina é assim. É pedaço assim, grana. Esmagada a uva. E foi... Colocada dentro do barril pra fermentar tudo. Agora... Tamo colocando dentro do barril. Pra depois o vinho fermentar. Pra depois a gente chega lá pra tomar. Ó. Isso aqui, por que que você é? Isso aí, precisa pressar ele ainda, vai. Muito. Tem uma caneca assim. Dá uma lavada nela. Chegar lá, não tinha tanta uva assim. A gente teve que procurar um pouco. Negociou. Aquela coisa que você nunca comprei logo de cara. Que você encharam um pouquinho. Até abaixar um pouco o preço. Aí comprou uma quantidade certinha aqui. Que caminha aqui dentro dos torneis. Pra fazer uma leve. Pra produzir. Encheu o carro da criança. Viemos aqui. Se ajudou até a descargar um pouco, né? Pouquinho, pouquinho. Não é ajudando. Aí... Como você mesmo. Você já ajudou a escolher a uva. Destroçamos tudo ela ali na maquininha do nono. Deixamos dentro do barril. Colocamos um pouco de uva Itália no meio. Só pra mudar um pouco a cor do vinho. E colocamos uns 10% de açúcar pra ajudar na fermentação. E deixamos a semana inteira aí. Mexendo umas 3, 4 vezes ao dia. Pra não deixar estragados. A uva fica em cima. Porque a uva ela decanta inteira. Fica só bagaça em cima aí. E o link debaixo. Eu tô me divertindo muito e aprendendo pra caramba isso aqui. Muito bom. Muito bom. Eu com certeza vou chupinhar a ideia. Acabou já? Esse já era. Opa! Que bom, hein? Quantos litros cabe cada um desses, nono? 100 litros mais ou menos. Agora sabe o que temos que fazer? Esse aqui vamos passar ao lado de cá. Mas tá cheio, hein? E nós vamos encher outro barril. Deixa eu pegar nessa alça. Sobe mais, levanta mais, levanta mais. Pronto. Cadê ela? Pega uma bagulhinha. Aqui já tem que... Esse aí é bom virar ao contrário. Tira tudo e põe aquela... Mailinha lá. Ó. Olha o bagaço. Olha o barulho aí. Grava o som, mano. Tá fazendo... Como é? Pra encher não vai. Pra respirar... Quando o vinho tá fermentando... Pra respirar por dentro do saquinho que tem areia... Pra... Respirar pra não estourar, entendeu? Porque se você pegar uma... Uma rolha de madeira e tampa... Aí estoura tudo. Tem muita força o vinho, viu? Não é assim, não? É assim que fica forte também o homem. Depois vai tomando de pouco a pouco... Vai fazer... Como uma bela macabronada... Uma lasanha... Bem caprichada, bem feita... E vai tomando... É não, tanto é que quando estava pulando... Era... É outra coisa. Era pensando nisso. Tanto é que ele não falou que aí tava enchendo o tempo que pôr aqui... Põe areia por quê? Porque agora começa a fermentar... Aí... Sobe o ar e também o resto da sujeira... Vai tudo pra cima. Aí a areia impede que fique... Ela também muda toda a sujeira no saquinho. E aí... É... É, é!